O meu nome era apenas uma grita dela e foi crescendo, crescendo e absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente sua Vi a minha força amarrada nos seus passos Vi que sem você não tem caminho e não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia a minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não trevou a pena, não Eu só quero que você se encontre, ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me sentiu melhor de coisas Tenho sonho em minha mão Amanhã será um novo dia Você me sentiu melhor de coisas Você me sentiu melhor de coisas Você me sentiu melhor de coisas Quando a poesia realmente entrou na minha vida Quando teve um senso que eu tive entre as dita E falaste sob a voz de uma nova e inaspetada tua passão Para outra pessoa Quando mi rebello sai Não vou tentar odiá-te A nostalgia será sempre melhor que andar de solas A esperança é um dono que eu tenho Eu tenho assim E não faço um misterio, não Ele me ensinou muitas coisas Dentro de mim há um sonho A domani me dá alegria Certamente, certamente sim Será assim Aplausos 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 Aplausos